Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. O setor imobiliário tem assistido a um fenômeno que tem ganhado espaço no mundo inteiro. Trata-se de um mercado batizado de Instant Buyer, ou iBuyer, que nada mais é do que compra instantânea. Startups têm usado muita tecnologia para precificar imóveis, comprá-los, reformá-los e depois revendê-los. O ícone desse segmento é a startup americana Open Door, hoje avaliada em mais de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. Vale lembrar aqui que ela foi fundada só em 2014. No Brasil, outras companhias também estão atuando nesse segmento. Caso da Loft, que já vale mais de 1 bilhão de dólares, e do Grupo Zap. Mas uma nova empresa também vai explorar esse segmento. Trata-se da incorporadora Vitacom, que lançou hoje uma plataforma de iBuyer. Pela plataforma da companhia, quem comprou imóvel dela desde 2018 vai poder revendê-lo. Ou seja, o proprietário vai poder colocar o imóvel nessa plataforma e a companhia garante uma oferta em 48 horas. Ou seja, praticamente a garantia de que quem comprou o imóvel pode revendê-lo facilmente em 2 dias. Vale lembrar aqui que em média demora-se 400 dias, mais de 400 dias para revender um imóvel. Com isso, a Vitacom mata dois coelhos numa só tacada. Primeiro, ela mostra para o cliente que comprou que o imóvel tem liquidez. E, em segundo lugar, consegue vender seus imóveis mais facilmente. Só nesse ano, ela vai lançar 4 mil unidades num VGV previsto de 2 bilhões de reais. Ou seja, ao fazer essa plataforma de iBuyer, ao mostrar que recompra facilmente o imóvel, ela vai conseguir também vender essas unidades com mais facilidade. E isso vai movimentar o setor e provavelmente forçar outros concorrentes a fazerem o mesmo. Bom pessoal, é isso aí e até mais com o NeoFeed na Pan.